Põe! Ah, ETN Gravações gravando tudo Bora! É salsá? Vai! Ah! Era eu entrando em casa e ela gritando Saba! Ontem aqui não tava o edição Ah! Eu se liguei, só deu um bar Puta que pariu, eu tô ferrado! Vai! Calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração Só tinha macho, deixado em confusão Vai! A cachorro, safado, bandido e vagabundo Só bebendo o dedo, mano, só bebendo o dedo Vacila comigo que tu vai tomar Um chá de xíio pra tu refeitar Vai! A cachorro, safado, bandido e vagabundo Só bebendo o dedo, mano, só bebendo o dedo Vai! Vacila comigo que tu vai tomar Um chá de xíio pra tu refeitar ETN MC Mari, safadão E vacio, sensação Brrrr! Menina, esbola! Vai! Ah! Era eu entrando em casa e ela gritando Saba! Ontem aqui não tava o ordinário Eu te liguei, só deu um bar Bora, Giovanni, bora, topo é vento Bora, meu barrilha! Calma amor, fica tranquilinha Eu tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração Quero ver as meninas cantar comigo, vai! Vai! A cachorro, safado, bandido e vagabundo Só bebendo o dedo, mano, só bebendo o dedo Vai! Vacila comigo que tu vai tomar Um chá de xíio pra tu refeitar É a sensação, MC Mari, safadão, ETN gravando tudo Briguinho! Barreira! Vai, Belinha! G2, pra não sonhar, me abaixei essa, Tiagão! É a cachaça, G2, vamos! Cuidado com esse menino Bora, meu, vai! Bota na peça, minha banda! Chama no piso, piso, piso Olha, pega lá no suílio e no papai Chama na peça, não pare, não Vai! Vai! E vai matar papai Meninas, bora! Vai! Galega, safadinho, chucabe, cê tá no cinguilinho Vou te pegar de joio Vai! É só pra ver você quicar, quicar No talentinho, de pente alongado Fogueteiro, filho da peça Eu quero ver as meninas descendo até o chão Vai! Me chama de amor Pede com o cinguilinho Me foca que eu gosto Fodendo excluir Mas ele me fez azar, baby Olha o piso Chama na peça Vai! Me pega de quadro Me vem no suílio De pente alongado Pede com o cinguilinho Mas ele me fez azar, baby Vai! Dormir Chama no piso Oi! Ai! A sensação do paredão Ó, Vivi Marcel Galega, safadinho, chucabe, cê tá Vou te pegar de joio Bora! É só pra ver você quicar, quicar No talentinho, de pente alongado Ai! Galega, safadinho, chucabe, cê tá Isso que lindo Vou te pegar de jeito Bora! Vai! É só pra ver você quicar, quicar No talentinho Quero ver as meninas descendo Vai! Me chama de amor Pede com o cinguilinho Me foca que eu gosto Fodendo excluir Mas ele me fez azar, baby Ah! Chama na peça Vai! Me pega de quadro Vem no jeitinho Fumaça, negou! O gato, bigardinho, fininho Mas ele me fez azar, baby O som do paredão chegou Bora! Dança a porra, Marcel! Bora, Tiago! E não de topo é vento! Isso é uma banda! A sensação do paredão Essa menina é um puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Bora! Faz essa menina é um puro Joga a mãozinha em cima e sai do chão Vai! No bairão Ela gosta de sentar No bairão Ela gosta de sarrar Vai! E pina com chão Jumpe, que ele com a chebola Jumpe, que ele com a chebola Jumpe, que ele com a chebola Escuta a partilha do nada Ela vira E tira o pé Doida pra sentar Doida pra sentar Vai! Vai lá que doida pra sentar Vai lá que doida pra sentar Vem! Mas não, homem! Cadê ele? Cadê ele? Barreira, produções Ele não de topo é vento e não me diz Essa menina é um puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Bora! Mas essa menina é um puro Bora! Joga a mãozinha em cima E vai, e vai No bairão Ela gosta de sentar No bairão Ela gosta de sarrar Vai! E pina com seu azupim Que ele com a chebola E pina com seu azupim E aí? Põe! Doida pra sentar Vai lá que doida pra sentar É o nome dele, perigão É aí? Italo Cromosa, meu patrão É aí? O bairro de peixe, o bairro de peixe Cadê ele? Um avôador bem assado pra mim, um avôador A sensação do bairro de alto A sensação do bairro de alto Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz, bagulete Vai! 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 Fala que eu não peço Eu vou ajudar a cachorrada Que a minha vida é putaria Mas ela fala que eu não branco Que a minha vida é putaria E aí? Vai! Soquinho onde? Joga a mãozinha em cima E vai cantando Vai cantando Porra nenhuma Porra nenhuma E eu não banho Porra nenhuma Duta Ela fala que eu não preço, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não tô Só que eu tentava em casa, joga a mão e canta aí Porra nenhuma tu tá vendo? Querendo se envolver, fui pra sua casa E cadê você? Você acha que eu sou trouxa? Que a minha vida é putaria, que eu não tô Perigão, perigão, perigão Perigão, perigão Perigão Meu que tá A sensação do paredão Vai dançar fome, meu povo, vai dançar pisa Tututs, tututs Diga se matei o barulho tututu de CD Apaga a luz Chama na pressão do paredão, mas o sucesso nasce Chama, chama, só quem tá solteiro vai cantar, vai cantar Vou botar na treta novinha, pega a visão Do tipo das mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar no céu Eu vou te catupar, vai Eu vou botar na treta novinha, pega a visão Do tipo das mania, vou chegar boladão E menos de um minuto, vou te levar no céu Vai dançar fome, 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 vai Vou botar na trinta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar no céu Eu vou te catucar e fazer o Adel El Eu vou botar na trinta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão E menos de um minuto, vou te levar no céu Eu quero ver as meninas, quero ver as meninas, bora Vai! Adel El, Adel El, Adel El Primeiro tu rebola, depois senta no carro Vai! Primeiro tu rebola, depois senta no carro Adel El, Adel El, Adel El Primeiro tu rebola, depois senta no carro Vada El, Adel El, Adel El Primeiro tu rebola, depois senta no carro Vai, perigão O nome dele é Javani Garibaldi, o homem da gifreira, Pagedô! Pagedô é o seguinte Joga a mão e sai do chão Vem, vai, 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 Olha a pressão do palco! É baia, 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 ela lhe rodeia É baia, 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 ela lhe rodeia Hoje é dia de bagaceira De balançar a rabadinha, de fazer zoeira Hoje é dia de comer água De chamar as bichinhas pra cair na bebedeira Chama todos contra ti pra fazer a putaria Hoje é Rebilsen De ali virar o copo, de beijar e fazer amor Joga na pressão do palco! É baia, 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 ela lhe rodeia É baia, 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 ela lhe rodeia Pra dançar a rabadinha, de fazer feixeira Hoje é dia de comer água Chama as meninas pra cair na bebedeira, bora Chama todos com o tatinho, pra fazer a putaria Hoje é rave pro seu E a de virar o copo, de beijar e fazer amor Só quem tá solteiro joga a mão e sai do chão Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, vá, vá Eu vou contar de 1 até 3, eu quero ouvir bem alto, geral, bora 1, 2, 3 Puxa a minha banda Joga a mão em cima Pou, pou Sai do chão Vai Vai A sensação do paredão É horrível E aí Vai Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada que tá achando Vai Mas quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai Eu cheguei no... Que que é isso, bebê? Bora! Vai 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 Mas quando eu ligo o paredão Eu quero ver a filha descendo até o chão Prepara, prepara, prepara Eu vou ficar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Chama no piseiro Bota no piseiro Vá Tira o pé no chão Vá Deixa eu desprender Sei que eu faço Não dá limite É pra descer É pra descer até o chão Vai Desço, desço, desço a noite toda Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão em cima Pô Pô Sai do chão É ao vivo e mar Sai, ó, bebê É sensação E aí Bora Eu cheguei no piseiro Vai Itaja Mas quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Meninas Bora Vai Vai Tá chapada De cachaça E quando eu ligo o paredão Eu quero ver as meninas descendo até o chão Prepara 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 Eu vou ficar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabada Essa safada Vai Se olhar pra mim Pô 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 Vamos Prepara Ai Com Pô Quero Pô Pô pé Pô Pô Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela ainda até o chão Vai lá, já avisei de longe Ela balançando o mundão E sai daí, menina Eu cheguei no piseiro Ela ainda até o chão E a galera animada Já avisei de longe Não é bola pra descer até o chão Que eu vou mandar, viu? Bora, vai, vai Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Faz o vídeo, tira foto, fone Eu tô descendo sim Tô rebolando Chama no piseiro Bota na versão do paredão Eu não vou Quero atenção Quero atenção Quero atenção A sensação do paredão Chama no piseiro Bora Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela ainda até o chão Bora Vai lá, já avisei de longe Ela balança no mundão E sai daí, menina De novo Bora Eu cheguei no piseiro Na frente do paredão As menina Joga o rabetão Vai Bora, já avô Bora, já avô Bora, já avô Vai Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Faz o vídeo Tira foto, fone Encontre em mim Eu tô descendo sim Tô rebolando Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vai Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Vou tirar foto com você Já já, viu, bebê Já já Joga o bicho O de mantê-lo Só peste a grande E a cachaça na canela Bora, já avô Barreira, produção É só pipa de uma Zé rapa Recúbico É TN Nova Sonho Bora mais uma nossa Bora mais uma nossa Não para não Show, please That I'm drop up And prepare For take over Bora dançar Bora dançar Piseiro, Maceio A sensação Do quarental Chama no piseiro Bota na pressa É na chuva É na chuva É mais gostoso É mais gostoso Bora dançar Quem sabe vai soltar a voz comigo assim Bora Mas esse tempo de De tanto apanhar Carlejo E eu, bebê Dei a volta Quem tá bebendo Levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo E canta aí Vê se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Pô, pô Sai o chão Sai o chão É mais gostoso É a sensação do paredão Mas esse tempo De correr atrás Meninas Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar Carlejo E eu, bebê Vai Boilada e a volta Quem tá na chuva Vai cantar comigo aí Solta a voz Vai Vê se prepara pra sofrer Vê se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Vê se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Bora minha banda Bora lançar Vamos sair É a sensação do paredão Ao vivo Ao vivo Ao vivo Maceió É chuva de bênçãos Puxa minha banda Eu disse vai E vai ser molezinho Se prepara que tu vai sofrer E aí, bebê, vai Quando a banana acaba Quando o seu pó me passa Quando a ressaca de saudade E flora por mim Só não me esquece Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E vai cantar Vai Vai Mas não vai conseguir Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo Prepara pra descer Até o chão Tu pode me evitar Mas não vai conseguir Me derretar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo Prepara pra descer Até o chão Fazendo Perigão Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho Se prepara que tu vai sofrer E aí, bebê, vai Quando a balada acabar Quando o seu pó me passa Quando a ressaca de saudade E flora por mim Só não me esquece Que eu te avisei Márcio Solta a voz comigo Eu quero ouvir Vai Vai Mas não vai conseguir Me derretar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar É meu irmão É meu irmão Vai Vai Fazendo Vai Vai Olha tu pode me evitar Mas não vai conseguir Mas não vai conseguir Não pode Meu perigão Meu perigão É o camarote Aqui em cima do palco Chama na pressão Fazendo Fazendo Da 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 Felha de top é vento Bora Rui Olha Fazendo Da 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 Mas não doou, mas não doou, perigão Mas não doou, perigão Vou tirar a roupa já já aqui Fica só de sunguinha, em cima do palco Olha ela, desmantelo grande Mais um sucesso novo, mas sim o sensação Tá se junto, acorda, é ó É DJ, eu quero ouvir, vai Você tá achando que eu sou, mas chega agora E aí, bebê Oito não me merece Mas o jogo mirou Tô revetendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredal? Eu vou para a banda, eu quero ouvir só você E se a bichota vai Hoje é noite, eu vou morrer, vou dar pra pegar Tira o pé do chão e vai Ou se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar Vai! Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai! Chegou a minha vez É que é isso, nossa Isso é barreira, produção Tô perigão Minha tropa é velha Vai! Vai! Você tá achando que eu sou Ah, ah, bora! Vai! Oito não me merece, não Vai! Mas o jogo mirou Ah, meu amor Bora! E quem mandou escolher a farra e o paredal? Eu quero ouvir Quem sabe solta a voz comigo aí Vai! Ou se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou botar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber Chama no piseiro e vai! Ou se prepara que hoje é noite E eu vou pro rolê Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Uh, 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 uh Ei, fora, neguinho do peixe Lá em Petrolina Cadê meu arruador, neguinho? Neguinho, meu arruador e meu tucunaré, viu? Vou mandar Rui pescar, Rui pescar o tucunaré A sensação do paredal Tem mulher solteira aqui hoje? Tem mulher solteira? Tem? Eita, pressão da gota serena, bebê Tira o pé do chão Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Joga a mão e se missa do chão Tira o pé do chão Calo tá aumentando e tá quase As meninas de biquíni na praia passando mal Calo tá aumentando e tá quase 40 graus As meninas de biquíni eu vou mandar, viu? Eu vou mandar um papo reto Atenção mulheres, bota a mãozinha na cabeça As mulheres As mulheres com a mãozinha na cabeça A mulher que não botar a mão na cabeça vai passar 4 anos sem fazer amor, viu? Vai, vai, vai Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Prepara pra descer até o chão Vai, desça Desça com a mãozinha na cabeça Desça Desça com a mãozinha na cabeça Vai, perigão Vai, vai Desça Chama no pincel Vai Mas ela se garante e vai mochar Meninas, meninas Prepara, prepara Vai, vai, vai E pina, bunda e vai Jogando pra trás E pina, bunda e vai E pina Tá virado e fala Vai Muda a posição Muda a posição Quero ver as meninas jogando Vai Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão em cima e sai do chão O que é que é isso, parceiro? Vai Calo tá aumentando e tá quase 40 Joga a mão e as meninas de biquíni Tá quase 40 Vou mandar, vou mandar, viu Eu vou mandar um papo reto Até só mulheres lá do fundão No meio da frente do palco Bota a mãozinha na cabeça As mulheres As mulheres com a mãozinha na cabeça Eu vou mandar descer até o chão Vai Desça Desça com a mãozinha na cabeça Desça Desça Vai Desça Joga no piseiro Vai Mas ela se garante Vai mostrar como é que vai Ela se garante E pina a bunda E pina a bunda Vai E pina a bunda e vai Jogando pra trás E pina a bunda O mancha é magulai Joga que jogando pra trás E pina a bunda e vai Mas simia boa não Vai Vou da posição O nome dele é Daniel Perigão Vai Joga 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 vai E de lá de De lá de Meu é De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho Chamado Sali Tá pegando fogo Em cima do palco Chama o meu grande De ladinho De ladinho De ladinho Diz Vê nós Produção E Vai Vai E pra quê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê E aí, bebê? Prostituta Puxa ela aqui, vá Se ligar e saca Pega ela aí, pega ela aí, vá Você na rua E eu em casa Maquiada, cara Usando nada Não é meada Vai, que que é lagado passa a noite Vai, mix Homem do salão Vai, que que é lagado passa a noite Na cama pelada Vai, vai Fazer o tapa, faz o tapa, bora Vai, não tá rindo Vai Vai Tapa, tapa, tapa Bargada na rapa Machuca, machuca Olha o piseiro Chama na pressão Tapa Ó, fora Tapa, tapa Chama pra cá, chama pra cá Vai Machuca, machuca, machuca Olha o chum Eu sigo você 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 Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho Se prepara que tu Vai doer Joga a mão em cima e vai Tô na balada, capa Tô no seu pó Tô na ressaca de saudade E pra orar por mim Só não esquece que eu te avisei Joga a mão pra brigar do meu amor Vai Vai Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo Prepara pra descer Fazendo dó Fazendo dó Fazendo 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 Puxa na peça Só quem tá choteiro Joga a mão pra cima Joga a mão em cima Pô Pô Sai o chão Alô Itaú Pé Vento Vai Cheguei no piseiro Pra participar do sul piseiro É só me chamar Bola meu Rui E é o Havana Mulher Tô na jura Bola meu Barreira Olha que cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada De cajada No paredão Chega pertinho dela Comanda Dá uma sentada Teu marido tá vendo Teu marido tá vendo Se não é Para que olheu pra mim Nesse cima Meu jovem É isso de ser Alô É Merson Como é que tua mulher tá fazendo aqui Vai Desce 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 Vai Desço 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 Eu vou com ele Chama na pressão Bebê A sensação Do paredão Vai Você tá achando que eu sou Mas chega agora e depois esquece Outro não me merece não Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem tá bebendo levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo Eu vou parar a banda Eu quero ouvir Vai Tira o pé do chão e vai Você vai parar que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber na chão, lá vai ligar Você vai beber Chegou a minha vez de maltratar Muito obrigado top, é gente Muito obrigado, barreira, produção Muito obrigado Obrigado Tchau Meu barreira, meu perigão Bora, Tiago E agora meu parceiro Vido Fernando Muito obrigado, Marcelo Muito obrigado, minha lagoa Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL